Olá, bem-vindos de volta! Eu sou a Ju Varela e vocês estão aqui no canal iluminado nesse vídeo para trazer mais luz para sua consciência, para trazer um pouquinho mais de expansão, conhecimento e, claro, um pouquinho de meditação. Hoje eu trouxe aqui um convidado muito, muito, muito mesmo especial, conheci ele através das redes sociais há muito tempo, mas tive o prazer de conhecer ele esse ano e de te convidar e de se aceitar tão rápido e prontamente. Então, estou muito feliz que você está aqui com vocês, Renato Russi. Arro! Muito obrigado! É um prazer estar aqui, adorei o convite. É! Eu super senti que era o momento e eu já tinha visto, né, que você estava aí falando e, cara, falar sobre espiritualidade, assim, com vários convidados que você me falou aqui, alguns eu conheço e com visões diferentes é muito o que eu gosto, né? Porque hoje a gente fala muito de visão holística e ver pouco holístico nessa história, né? Muito querendo ser a mesma coisa, a mesma visão. História do que holística, né? É, e holística é isso, é você ter vários pontos diferentes, né? Vários pontos de visão diferentes, eu acho bem legal. É, eu estou muito feliz mesmo com esse projeto porque eu acredito muito nisso e acredito que é o que a gente estava falando antes de começar, que é a união de todas essas doutrinas, né? Sempre combina no amor e na natureza, né? Mas, Orrê, eu queria muito que você falasse um pouquinho do seu trabalho porque eu acho seu trabalho muito, muito incrível mesmo e admiro já há muito tempo, então eu queria que você contasse um pouco sobre o que é, né? Principalmente a geobiologia, os outros trabalhos que você faz junto para as pessoas, para os ambientes, enfim. Conta aí o pouco. É muito louco, né, falar sobre isso. Já percebeu que já tem uma produção de perfume envolvida e, na verdade, a minha formação é em engenharia, eu sou engenheiro de formação. Eu me especializei em arquitetura, as pessoas acham que eu sou arquiteto, mas eu sou especializado em arquitetura mesmo, minha formação primeira foi em engenharia. E é legal que o meu caminho ele foi muito do, literalmente, do concreto ao sutil, né? Porque eu comecei trabalhando em obra mesmo, concretando laje. Literalmente. E aí eu vi que eu não gostava daquilo, né? Era muito puxado e eu fui me descobrindo nesse lugar criativo, da criatividade e me apaixonando por projetar, por criar e até que eu me descobri hoje, eu me considero um pouco artista. Total. Eu gosto muito da arte. E eu sou filho, meu pai é físico e minha mãe é artista. Minha avó é artista também. Artista do quê? Pintura? É. Ah, você me marcou a sua mãe, né? A minha mãe adora, já super, mando pra ela, eu amo o seu trabalho. Eu fico mandando, mãe, olha a Ju, que lindo que ela faz. Minha mãe não faz aquarela, ela fala, aquarela é muito difícil de fazer. Ela tem que fazer um curso. Tem, total, eu falo pra ela, na hora certa ela vai fazer, cara. É. E a minha avó era muito artista, assim, muito. De pintura também. Isso, e muito curandeira. Então a minha avó era aquela pessoa que todo mundo levava pra ela rezar quando tinha um problema, que hoje sou eu, no caso. Que demais. E ela pintava, ela era professora de artes, e ela inventava aquela técnica que outras pessoas já tinham, né? Não foi ela que criou, mas ela pintava o Jesus no quadro dela, era aquele Jesus que você andava pela casa e o olho dele ia te acompanhando. Ah, que demais. Era muito doido isso. E depois eu fui entendendo que era esse caminho do concreto, da arte, até que eu cheguei na cura. E aí um dia, uma médium falou pra mim, agora você vai juntar isso tudo que você tá estudando de espiritualidade com o seu trabalho. Aí eu falei, não, eu trabalho com engenharia, com obra, já trabalhava até com projeto, né? Mas você já era médium, tipo, de criança, tá? Nunca tive mediunidade, cara, nunca... Do nada ela te falou isso, assim? Não, então, eu comecei nessas terapeutas, assim, eu comecei a ficar muito curioso, porque um amigo meu foi numa terapia dessa e ele falou, meu, ela falou a história com meu pai, não sei o quê, e todo mundo debochou dele. Imagina anos atrás isso, não existia o que existe hoje, é moda, né? Tipo, é como todo mundo tem sua terapeuta bruxa, né? Eu fui escondida na minha primeira terapia, eu fui com a Vandinha, que é a partir do canal, eu fui escondida, minha mãe não queria que eu fosse e tal. Eu fui sendo julgado, assim. Também, julgadíssima. Totalmente, e era uma coisa de outro mundo, era super difícil a pessoa, aquela mulher que nem tinha WhatsApp, nem tinha Instagram. Total, total. Não era, quase que um... Eu fui três vezes, ela não me atendeu em nenhuma das três, eu falei, não é ela pra ela me atender e voltei. Meu, como muda, né? Isso, sei lá, mais cinco anos atrás, nem há tanto tempo, se a gente for pensar. Mas era super raro, e eu fui, assim, com o cu na mão mesmo, tipo, que essa mulher vai ver, né? E eu acho que essa sensação todo mundo tem, né? Tem. Mas eu tava... Toda vez, até hoje? Você não tem até hoje? Ah, pode ser que sim. Eu tenho, velho. Eu acho que hoje eu sou mais tranquilo, porque hoje eu acho que eu levo tão... Tipo, eu acho que atender pessoas, no início era difícil, porque assim, as pessoas vêm com um fardo muito pesado, né? E no início, você se decepciona um pouco, você fala, meu, coitado dessa pessoa, você... E aí, quando você consegue chegar num patamar de neutralidade, que é o que eu chego hoje, graças a Deus, de compreender que todos somos sombras, todos somos luzes, e assim, eu atendo pessoas de sucesso, muito sucesso, que tem sombras terríveis. E só dela chegar ali aberta pra ver essas sombras, isso já é incrível, você vê como a gente que cria que as sombras são tudo isso, sabe? É, total. Então, eu meio que... Não é um sangue de barata, eu consegui ver a beleza em você olhar pras sombras. Como isso é bonito. O macro, né, também, assim, eu acho. É, eu confesso que a minha lua em escorpião ainda tá me ensinando. É, escorpião é um signo difícil de olhar, assim, mas que gosta de mergulhar, né? É, é. Eu sinto que eu gosto, mas que eu vou com cautela, assim, sabe? Porque eu sei que quando eu vou, eu vou muito fundo, assim. É, eu não sei, eu sou meio, eu sempre fui um pouco, assim, muito, ai, de cabeça, assim, sabe? Isso é que é um signo? Sou peixes, com peixes, com a lua em aquário, na última casa, quase peixes. Caraca, você é muito intuitivo. Eu sou bem pisciano, assim, é. E aí, eu costumo falar que eu não me considero médium, as pessoas com bravas. Por quê? Mas é porque eu acho que o peixe, o pisciano, ele tem uma sensibilidade muito forte. Então, assim, é, não, eu acho que às vezes não é uma mediunidade. É como se eu sentisse, eu sempre tive isso e não sabia. Mas eu sabia quando eu não queria uma pessoa na minha casa. E eu não era zero desperto, eu era muito baladeiro. Minha casa só tinha festa, festa, festa. E eu era aquela pessoa que chegava num ponto da festa e falava, não tá com energia legal, vai todo mundo embora. É mesmo? É, tinha gente que eu falava, essa pessoa não quero mais em casa. Então, eu não sabia que isso era uma sensibilidade forte. Mas eu já tinha uma peneira muito grande. Uma sabedoria de alma, né? Talvez. É, e eu já, quando a pessoa entra na minha sala, eu já sei, assim. Não é que eu tô vendo, porque eu acho que a gente associa muito mediunidade a ver. Mas eu já sei o que que é, o que ela tá vibrando. Eu tenho uma leitura energética muito aguçada. Que foi treino também, né? Sim. Eu não acho que é um superpoder, assim. Eu acho que eu vim disso, recebi da minha avó. O meu processo começou com a minha avó. E a minha avó, quando ela desencarnou, ela começou a aparecer pra mim nessas terapias, em sonho, de todos os jeitos, querendo dar uma herança. E na época eu achava, meu, dinheiro, terra, né? Ouro, Inshallah! Chegou o meu momento. Eu lembro que eu falei pra minha mãe e meu tio falou, Não, deve ser algum ancestral italiano, que deve ter alguma coisa na Itália. Todo mundo foi errado, achando que ia cair do céu alguma coisa, né? E não, era essa herança, era esse dom da cura. Que ela foi me passando. Mas foi um caminho, não foi um toma esse presente, agora você é um mago. Não foi? Foi bem puxado, cara. É? É, foi bem puxado. E ainda, hoje, é porque eu levo mais leve. Mas não é essa coisa mágica, esse dom. As pessoas falam, Renato, que nem já é essa. Eu falo, meu, todo dia, eu faço as suas vezes 4, 5 práticas por dia. Tem vezes que eu não tenho vida social. Tem vezes que eu chego num lugar e eles mandam eu sair na hora. Então, assim, é uma tensão absurda que eu tenho que ter com a espiritualidade. Sim. É muita dedicação. Até de ataque, né? Assim, espiritual, enfim, pra dormir e tudo mais. E eu acho que as pessoas têm essa coisa de, ah, o médium, ele lê futuro e não sei o quê. E a real é que não. Você vê, sei lá, que o seu melhor amigo tem inveja de você. Que o outro tá mal intencionado. E você começa a ver coisas que te machucam, que dóem, que te dão medo de você ver futuro. Que você fala, puta, como é que eu vou lidar com isso daqui? Mas você já sabe que o negócio vai acontecer. Então, é o ônus e o bônus, né? Do atal da dualidade. É, e assim, na verdade, todos somos médiums, né? No fundo, todo mundo vai conseguir chegar lá ainda. Cada um tá no seu tempo. E o quanto você acredita, né? Que nem você já sabia que não queria aquela pessoa, isso, aquilo. Mas o quanto que você dá voz pra essa sua sabedoria do coração, né? É, e no fundo, você já sabia. Como eu lembro, só de eu lembrar de algumas festas que tinham na minha casa, eu sinto a energia, eu falo, meu, eu sabia que eu não tava bom aquilo lá. Sim. Agora que eu consigo ver. E o não querer ver era um véu, assim. Eu não via porque eu não queria ver. E não tava na hora. E não tava no momento. Foi ótimo. Foi uma vida muito boa. Graças a Deus, eu comecei cedo, curti muito. E depois deu uma sossegada. E não é que eu não curto hoje. Hoje eu curto muito, cara. Eu sou muito... Nossa, eu curto muito minha vida. E eu levo isso muito leve. Porque, assim, praticamente, a minha vida social foi virando trabalho. Foi virando a mesma coisa. Sim. Porque precisa ser leve. Sim. E aí eu fui entendendo que escutar pessoas tinha que ser leve. Quando você compreende que ninguém é mau ou bom. Todo mundo é sombra e luz. Sim. E escutar as sombras das pessoas sem pegar pra mim, sem achar que ela é coitada, ou sem achar que ela é vilã, é só compreender que eu também tive, também precisei olhar. E as pessoas que chegam até mim também. Então, hoje em dia é um lugar gostoso, sabe? Porque eu falo, meu, que foda essa pessoa chegar aqui e se abrir pra chegar nesse lugar tão grande. Porque, na verdade, o meu atendimento, a gente vai abrindo pro subconsciente e vidas passadas. Então, a pessoa abre coisas que nem ela acredita que fez. E ela só vai conseguir chegar nesse lugar se ela tá preparada. Então, às vezes, eu sinto um orgulho daquela pessoa. Eu falo, meu, não acredito que ela chegou aqui. Porque se ela chegou é porque ela quis. E porque ela tá pronta, né? Pra curar, olhar. Exato. Porque as pessoas me falam, Renata, como é que você acessei? Quando eu falo, assim, das minhas vidas passadas, porque eu já acessei muitas pra curar. E as mais absurdas possíveis, as pessoas falam, nossa, como é que você acessou tanto? Eu falei, eu acessei tanto porque chegou num momento que isso não era um peso pra mim. Porque você só vai acessar se isso não for um peso pra você. Porque se for pra ser um peso, o seu eu superior não vai te dar acesso. É, claro. Porque você não tá preparado. Você vai ficar pior do que você tá. Porque a ideia é você evoluir, né? A ideia é você ficar melhor do que o que você tá. Então, começou a ser tão leve que eu comecei a ver que eu fiz tanta coisa, tanta merda em outras vidas. Que pra mim foi leve, porque eu entendi que todo mundo fez bem e todo mundo fez mal. E o nível de consciência era outro também, né? Você vê, cinco anos atrás era um nível de consciência que a gente tava falando. Daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Eu tava falando isso ontem, cara. Imagina em outras realidades, eu tava falando. Às vezes a gente acessa coisas de outras vidas numa época que não existia celular, não existia tecnologia. A violência que você fazia com o outro, ninguém ia ficar sabendo. Total. O jeito, o seu relacionamento, os relacionamentos eram presos. E você não abre o aplicativo, você pega um cardápio e escolhe outra pessoa pra você relacionar. Naquela época, não. Você casou, você casou. Você foi morar junto, você foi morar junto. Você ficava aprisionado naquilo. E você faz o mal pra uma pessoa, ninguém vai te filmar e te denunciar. Total. Não tinha isso. Total. Se a gente pensar... Eu já sei ser vividas como escravo, cara. E não foi um peso pra mim, porque eu compreendi que todo mundo foi bom e todo mundo foi mal. É, e teve que passar por essa experiência, né? E eu acho, eu tenho muito pra mim, assim, que as pessoas, as piores pessoas, as que fazem maldades e tal, elas têm plena certeza de que elas estão fazendo bem. Exato. Tipo assim, elas estão fazendo a maior atrocidade do mundo. E eles acham que eles estão defendendo uma causa em pró de algo que pra eles é importante. Você olha e você fala, meu Deus, tipo... Nossa, isso é muito legal, né, Ju? Isso é muito na política agora, né? Estava falando meus stories agora. Quem tá vendo um lado, tem certeza que aquele lado é o certo. E quem tá vendo o outro, tem certeza que é o outro. Eu tive uma conversa com meu pai, que foi muito legal, assim. Meu pai, ele escolheu um candidato diferente do meu. Eu falei, pai, a gente quer chegar no mesmo lugar. A gente quer a mesma coisa. A diferença é que eu tô olhando por um lado e eu acredito que essa perspectiva é a mais correta. E você tá olhando pra outra, você acredita que a outra é a mais correta. E eu falei, eu prefiro estar errado, mas que a melhor ganhe. Sim. Porque eu não quero estar certo, não é um jogo de futebol. Exato, eu quero que o resultado final seja o vencedor. Se eu precisar estar errado, mas que a melhor ganhe, é a melhor coisa que pode me acontecer. Mas que a pior não ganhe. É isso que eu desejo. E eu acho que isso reflete muito o nosso Brasil, os candidatos que a gente tem. Mas ao mesmo tempo, eu acho que reflete muito as nossas próprias sombras e o nosso próprio idealismo de ter um salvador. Então a gente tá sempre pondo pro externo uma esperança de algo que depende só da gente, no fim. De trazer pro nosso mundo. E a gente fica muito preso nessas confusões. E isso revela que, assim, algo tá oculto. Porque se dois lados têm certeza que o lado deles tá certo, algo a gente não tá conseguindo ver. É, em alguma polaridade você tá. No caminho do meio você não tá, né? Tipo, no centramento total. Exato. Mas, Rê, me fala uma coisa. Eu queria muito saber sobre a GEL. Porque, assim, você fala de coisas muito, muito legais sobre os campos energéticos das cidades, das casas. Eu queria que você contasse um pouco sobre... Até vou até te contar, né? Porque eu tava falando pra ele que rolou uma experiência super bacana ontem. Só dele vir aqui, os campos já se mexeram. A galera me convida, depois eu fico pensando, eles vão se arrepender. Eu falo, não quero. Eu não sei se o espírito tava me avisando, tipo, ó, pede pra ele fazer uma limpeza aqui que eu tô querendo ir embora. Ele tava me zombando. É, meu, é meio que entra energia, chega antes, cara. Acontece, o podcast que eu tava ontem também, cara. Os atendimentos que eu fiz ontem, a gente falou sobre abuso, machismo, sobre energia em yang, homens e mulheres. E durante o dia, todos os meus atendimentos foram pessoas que foram abusadas. E, tipo, falei, meu, que coisa louca, né? A gente vive numa sincronicidade absurda. É bizarro, é surreal. E eu tava estudando sobre yang e yang ontem, coincidentemente. Mas o... Mas aí eu tava dormindo, tipo, assim, a casa da minha avó, tipo, já morreu gente lá. Já, é... Tem mil histórias, tipo, de casos, sei lá, de ouvir gente andando, da descarga da sozinha, da porta abrir sozinha. É, tem um quarto lá de bagunça, que é um quarto que ninguém usa, só tem, tipo, entulho e tal. Que tem uma energia meio densa. Eu já tava dormindo, me senti meio atacada. Tem um Ibiza aqui na esquina. Se você quiser dormir mais tranquila. Não pode, ancestral, a gente tem que curar, tem que estar junto. Não, é, então. E eu acho que é muita gente da família e tal. Mas é muito normal isso, tá, Ju? Eu falo pras pessoas, as pessoas... Por isso que eu não me aterrorizo mais com essas histórias. Porque, assim, o meu dia, se você pegar meu WhatsApp aqui, ó... É só isso, né? É só isso, cara. E as pessoas falam, nossa, como que você leva tão de boa? Eu falo, porque todo mundo tem uma história pra curar. Não, e o mais doido que eu fiquei pensando, eu falei, Juliana, você é ridícula. Você ama esse tema, você adora essas coisas, você não tem medo, tá ligado? Você sabe como lidar com isso. Você faz leitura de registro que você tá acessando isso. O tempo todo, a gente, você tá com essa palhaçadinha aí de ficar com medo. Eu tô com medo, velho, tô dormindo com a minha avó. Eu tava, juro pro Deus, porque pra mim... Primeiro que, pela minha intuição, o espírito tava zombando com a minha cara. Por quê? Espírito zombeteiro. É, ele tava zombando com a minha cara, sabe por quê? Porque, assim, eu tava lendo no Kindle com a luz apagada, há, tipo, uma hora, sei lá. Então, tipo assim, ele podia ter ligado a TV sozinho, tipo, a hora que ele quisesse ali, ele ia me assustar. Mas foi, juro pro Deus, eu pus o Kindle em cima da mesa, puxei o cobertor, a TV ligou e desligou, ligou e desligou. Eu falei, viado! Tô, para! Fora as vacabras, eu tava esperando por isso. Eu vou dormir com a minha avó e foda-se. E meu avô... Eu vou dormir com a minha avó. Eu vou dormir com a avó, mole. Sem a menor vergonha. Não vou, não vou lidar com isso, não vou fazer oração nenhuma, não quero lidar com esse meu medo. Não acredito. Aí eu já tava com medo do eclipse hoje também, eu falei, não. Aí eu falei, agora eu tô indo dormir na vibração do medo, vou ter pesadelo. Aí sabe quando você entra naquele looping de tipo... Agora esse espírito vai me levar embora. Ele foi me levar embora, eu falei, eu não vou dormir aqui. Aí eu fui dormir com a minha avó. E minha avó ficou sonhando com o meu avô. Porque ela... E meu avô já faleceu, né? E meu avô era muito zombeteiro, mas assim, muito zombeteiro. Pode ter sido ele. E aí, eu fui dormir com ela. E minha avó ficou sonhando com ele. Ficou falando com ele durante a noite e tal. Aí, a gente chegou aqui, ele tava de prova. Essa luz acendeu duas vezes sozinha. A luz desse negócio aqui. Aí eu falei, mano, é o mesmo espírito que tá me zoando, né? Eu falei, meu avô tá aqui participando com a gente. Você quer participar do lugar de fala, a gente for aqueles negócios que saem, sabe? A voz do espírito. Mas me conta, me fala um pouco. Cara, isso é muito normal, né? Eu costumo falar assim, geobiologia, na verdade, geoterra, biologia, seres vivos. A geobiologia nasceu no pós-segunda guerra, na Alemanha. Porque eles reconstruíram as cidades bombardeadas às pressas. E o pessoal voltou a morar lá, nesses lugares, né? E todos despertavam câncer no mesmo lugar. Tinha a mesma edificação. Tinha algo ali. Tudo tem memória. Você não bombardeia uma cidade, reconstrói, mora lá e tá tudo bem. É a mesma coisa. Você não compra um apartamento que morreram pessoas, que aconteceram muitas coisas. Não vai vender mais um apartamento pra minha avó. É, eu falo, meu, lá no... Em Ipanema, lá no Rio de Janeiro. Eu morei nove anos no Rio, né? Por isso que eu conheço bem. Eu trabalhei em uns lugares lá. Tem casas mal-assombradas, na frente da lagoa, na frente do mar. A casa vale milhões, cara. E tem empresas querendo pagar milhões. Não vende nem a pau. Não vai pra frente. Então, assim, é uma questão espiritual. Não tem como achar que não é. Qual é a explicação? Tem casas em ruas nobres, né? O Rio de Janeiro é um lugar que tem uma disputa de território muito grande por causa da geografia da cidade. Então, se você pega Leblon, Ipanema, Lagoa, as pessoas pagam milhões por terrenos lá, cara. Todo mundo quer desesperadamente. E tem lugares que não vão pra frente. Não conseguem resolver. Por quê? Por questão espiritual, né? Existe um tempo, um respeito do lugar. Existe uma consciência do lugar que tem que ser respeitada, né? Sim. A gente não tem o direito de chegar num lugar, mesmo que a gente compre esse lugar, mesmo que a gente aluga esse lugar, e dizer que ele é meu. Porque tem uma história ali pra ser resolvida. Eu tenho que pedir permissão. A mesma coisa quando eu compro um cristal. Eu não tenho o direito de comprar um cristal e falar esse cristal vai limpar a minha casa. Eu não tenho esse direito. Esse cristal tem uma consciência, um ser vivo ali, né? Uma consciência viva. Eu não posso escravizar ele. Eu tenho que saber se ele aceita. Eu tenho que saber se aquele lugar me aceita. Se aquele ser, se aquela história, se existem almas. É porque são muitos níveis. Existem elementais, almas, das mais diversos níveis, né? E hierarquias. Eu não sei o que aconteceu naquele lugar. Se uma vez... Essa história é bem legal. Eu fui chamado aqui em São Paulo, numa empresa que era uma empresa de e-sports, sabe? E-sports é esporte digital no computador. Ah, tá. Sabe? Sei, sei, sei. Game House chama. Sei. E era uma casa enorme com várias salas de games e eles ficavam jogando no computador. Então foi legal porque o termômetro era muito bom, né? O time indo super mal. Só perdia. As pessoas que dormiam na casa viam espíritos a noite inteira. Acordavam com espíritos a noite inteira. O time só ia ladeira abaixo. Tava dando tudo errado. Eu cheguei na casa e já todas as plantas estavam secas. Mortas. A planta é o primeiro termômetro, gente. Planta. Isso é estudo da geobiologia. Existe um trabalho de geobiologia sendo feito no Ibirapuera desde 2014 com o Elton, que é um trabalho incrível. E eles analisam muito como estão as plantas, né? Os nossos ancestrais deixavam animais pastando nos terrenos, os romanos. Eles deixavam animais vivendo no terreno durante um ano para saber se aquele ponto na Terra era um ponto saudável. Uau, que interessante. Se esses animais iam ter câncer, se eles iam despertar alguma doença ou se eles iam estar saudáveis. Então, esses eram os termômetros. Analisa a vegetação, né? Um lugar que cresce plantas com espinho. Aquele vegetal já entende que é um lugar que precisa se defender. Gente, eu tô tentando plantar uma planta com espinho, aquela buganvilha, mas não pega de jeito nenhum. Já plantei quatro. Tomara que não pegue. Isso é um bom sinal. Ah, não sabia disso. Porque eu acho linda aquela planta. Ah, não, fora de casa. Fora pode. Pode ser, porque daí você com o intuito de trazer proteção, mas dentro de casa não é legal. Porque as plantas que têm espinho, elas já estão nessa energia de dualidade, né? De ter que se defender de algo. Então, não é legal a gente ter dentro de casa. A gente pode analisar muito, o solo fica mais ácido, né? Então, tem muito cupim, formigas com ferrão. Porque os seres que estão naquele lugar entendem que é um local perigoso pra se viver, né? Um lugar mais denso. Quando você vai num lugar super sagrado, você não encontra plantas com espinho e formigas super perigosas, com ferrão, né? O lugar sutil, quanto maior a energia, mais sutil, menos denso o local. Nossa, deu crise lá em Caraíba de escorpião. Nossa, eu vi, você postou, cara. O que significa isso? A primeira coisa que eu fiz foi... Fiquei muito curioso. O que significa espiritualmente? É, eu não sei também. Eu fiquei curioso. Porque o escorpião, ele deve ter um significado, né? Um signo também, o seu signo. Não, não é meu signo, não. É minha lua. Ah, sua lua. É. É, mas é um... Não sei. Eu não acredito que tenha algo super ruim nisso. Não. Mas se são esses insetos e plantas muito venenosos ou muito de defesa, significa que um lugar é denso, né? Porque esses seres também estão na densidade de se proteger, né? Ou de guerrilhar, ou de matar. Sim. Não, saiu do meu tapete de yoga. Eu vi, cara. Que louco. Louco, né? Fiquei tímido. Mas eu não acredito que talvez possam existir escorpiões mais bonzinhos, não sei. É, a minha amiga que é bióloga falou que era sem veneno. Porque parece que o venenoso e tal, ele é amarelo, enfim. Mas deu infestação, tipo, várias casas, tipo, com muito escorpião. Tipo, a minha apareceu um, pelo menos. Acho que deixa ser ruim, não. Lá na minha fazenda apareceu cobra duas vezes. Nas duas vezes, duas primeiras vezes que eu tava fazendo ativação de Kundalini. Ah, que legal. Não dá pra falar que é coincidência. Duas vezes, né? É, e só nesse período. E só, cara. Eu tô morando lá, já vai fazer um ano com meus pais, né? Era pra ser três meses e tá fazendo um ano. E meus pais já moram lá há uns três anos. Apareceram cobra duas vezes. E foi as duas vezes que eu fiz ativação de Kundalini. E a Kundalini, pra quem não sabe, é uma cobra. Ah, é verdade. Ô, Rê, mas me fala uma coisa. E, tipo, assim, conta outra história. Ah, porque você não terminou de contar a história do gamer. Vou continuar. Da casa, né? Do Game House. E aí, cara, imagina. Game House. O dono que me chamou era totalmente cético. Ele só chegou em mim, porque ele falou pra alguém. Meu, o desespero bateu, né? Então vem no espírito quem que eu chamo. E alguém, algum maldito foi lá e me indicou. E aí eu fui até lá. Geralmente eu não vou nos lugares. Hoje em dia não dá mais. Não tem muita agenda, né? Mas era alguém próximo, né? Da família. Eu falei, meu, eu vou passar lá. E aí já cheguei na porta da casa. Todas as plantas secas. Eu falei, ih, não vai esse Game House. Isso não é pra frente nunca, né? Esse time não vai ganhar nunca. E aí o cara lá tava lá me contando que os jogadores sonham à noite. Tão tendo muito pesadelo. Tão ruim de saúde. Não sei o quê. Que ele tá preocupado. Porque tem gente que mora na casa. E o time só perde. E quando ele tava me contando, era a época da máscara. Eu comecei... Chegou um espírito de uma mulher do meu lado. Com uma garrafa na cabeça de uísque. Assim, ó. Que tipo, ó. Que legal. E aí eu comecei a ficar desesperado. E o espírito vem te contar a história. Por que ela foi injustiçada. E você começa a ver a cena, tudo o que aconteceu. Ela foi... Mataram ela com uma garrafada numa festa. Naquela sala onde os caras jogaram. E o cara lá me contando um monte de coisa. E eu... Puta, o que eu vou explicar pra esse cara? Um cético ainda. O que eu vou falar pra esse cara? Essa mulher aqui. O bagulho tá tenso. Dançando na minha frente. E eu só atrás da máscara ali. Tipo... Eu até dava umas risadas. Porque era engraçada a cena. Essa mulher coitada. E você vê claramente, assim. Você chega no ambiente e vê. Ou você precisa, tipo... A minha... De uma concentração. É... Não. Hoje em dia eu já me policio muito. Pra ver o que eu tenho que ver. Porque, assim... É o que eu falei daquele do pisciano. Tem lugar que eu entro e já sei. Tipo... Tem... Às vezes vai na casa de umas pessoas. Eu já sei que tem um monte de espírito ali querendo ir embora. Porque, na verdade... O espírito que se mostra... Se ele não quiser aparecer... Eu não vou ver. Então não é um superpoder meu. O espírito sabe que eu sei esse caminho de liberar eles. Por quê? O que são esses espíritos que estão presos nos ambientes? São espíritos que não atravessaram a fronteira. Vamos dizer assim. Pra não falar portal, né? Quando a pessoa desencarna... Abre-se um portal pro plano que ele precisa voltar. Só que se esse espírito passou por uma injustiça muito grande... Se ele sente que ele não cumpriu a missão dele... Ou se ele tem um apego muito grande... Ele não atravessa, né? 80% dos espíritos não atravessam. Porque não estão bem resolvidos com a morte, né? Não entendem que eles precisam continuar a história deles. Então, se é um vô que esperou alguém agradecer pelo presente que ele deu... Ou não se sentiu honrado... Ou estava muito apegado à avó... Ai, não quero largar minha esposa... Não quero largar minha família... Esse espírito fica. E aí ele fica ali esperando por alguma coisa perdido. Ou se é um espírito viciado em álcool... Ou se é viciado em comida... Ele vai ficar ali... Colando na pessoa que come muito... Colando na pessoa que bebe muito, né? Isso que é o encosto. Eles encostam... Porque o espírito tem a sensação do alimento. Ele tem a sensação do álcool, do cigarro, né? Por isso que o Umbanda trabalha com isso pra chamar. Porque eles vivem... E a sensação no plano espiritual é mil vezes maior. Então, se é gostoso ficar bêbado aqui... Imagina o espírito. É bem gostoso. É bem gostoso pra eles. Então, eles ficam ali buscando essas sensações... Porque ainda não conseguiram se libertar. E quando o seu campo, né? No caso, o meu campo... Ele tem essa informação... De liberar eles... De libertação... O espírito realmente quer. Porque o meu campo não vai expulsar espírito. Ele vai honrar aquele espírito. Ele vai dar aquilo que o espírito quer. Que é ser honrado. Que é ser acolhido. Não tem um campo que expulsa ninguém. Então, geobiologia é exatamente isso. Não é limpar. Eu até falo pra não usar a palavra limpar. E sim harmonizar. Porque você não apaga. Uma vez que você tem uma ação aqui no nosso universo... Essa ação ficou pra toda a eternidade. Você nunca vai apagar. Você vai requalificar os males que ela pode estar gerando. Mas passar a borracha não passa. Uma vez que você falou uma palavra pra uma pessoa... Você não apaga isso da mente dela. Tá falado. Você pode pedir perdão, desculpa... E melhorar o que você causou. Transformar aquilo, né? A dor pela... Isso. Transmutar e transformar. Mas nunca apagar. É a mesma coisa, né? Nesse enredo espiritual. Então, esses espíritos... Eles vêm mostrar o que que... Por que que eles estão perdidos ali. E como eu posso ajudar. Porque eu vou ter que acolher eles e libertar eles. Não vou expulsar ninguém. Alguns... São muitos níveis. Muita hierarquia. É difícil da gente explicar e compreender muito bem. Mas basicamente é isso. Tem muitos níveis. E alguns deles a gente tem que dar um pé na bunda mesmo, né? Que eu costumo falar... O arcanjo Miguel usa uma espada, né? Se não existisse uma guerra espiritual... Ele usaria uma flor que nem a coelhinha do amor. Mas tem espíritos que não querem. E aí você... Tá, então você vai pra outro lugar. Aqui você não vai ficar. Então é um trabalho de compreender aquela história. E compreender que a gente não tem o direito. Se aquele espírito tá ali fazendo mal, entre aspas... É porque ele tá perdido numa história. É porque ele se sentiu perdido. Ele se sentiu excluído. Ele se sentiu injustiçado. Então ele precisa ter a justiça. Não adianta expulsar. Eu preciso compreender o lado do outro. A gente chega muito nessa dualidade que a gente tá vivendo da política, né? A gente precisa entender o lado do outro. Por que uma pessoa foi homofóbica? Por que uma pessoa foi preconceituosa? Qual foi a criação que ela teve? Qual o histórico dela, né? É, não tô dizendo que isso é certo ou não. Mas tem um motivo. Tem uma justificativa, ainda que não justifique, né? Exato. É isso que eu falei esses dias. Constelação é você compreender a dor de quem te causou dor. No meu atendimento eu faço isso. Então, por isso que eu não gosto muito de falar dessa história de mediunidade. Porque a pessoa chega no meu atendimento querendo que eu veja os problemas dela. E eu não faço isso. Eu vou levar ela pra ver. Claro. Porque não adianta eu chegar aqui. Eu posso fazer uma leitura energética daquilo que o seu superior quer mostrar pra você. Mas eu quero que você veja. Lógico. Eu quero que a pessoa sinta. E tem a autorresponsabilidade, né? Tipo assim, pra não terceirizar. Isso. Nunca terceirizar seu poder. Porque aí você sempre vai ficar... Ah, foi o Renato que falou. E agora quando você sente, né? Quando a gente coloca na constelação o campo da outra pessoa. Você sente o que a pessoa sentiu? Por que ela fez aquilo que ela fez pra você? Ela teve algum motivo, né? E fica menos doído, né? Porque eu acho que esse exercício, quando você faz, você tá na raiva porque você tá na dualidade. Você tá tipo na vítima e no algoz. A partir do momento que você olha e vê que aquela pessoa foi uma vítima em algum momento e ela tá agindo como algoz, você neutraliza, né? Porque você tem a compaixão, a compreensão, né? Que eu acho que é o que a gente busca no fim, né? E na verdade, a nossa evolução aqui é viver o algoz. Todo mundo que viveu o algoz vai viver a vítima. Não tem como. Só acho isso, assim, pra mim... A gente só vai se iluminar quando todo mundo que foi vítima vai ser algoz. Todo mundo que foi algoz vai ser... Esse é o aprendizado divino que a gente vive aqui. E é muito doido, assim, né? Porque pra mim, o dia que eu entendi isso, realmente abre, assim, a sua cabeça num nível de tipo, pô, eu não preciso tá nem um e nem outro, eu posso tá no centro, né? Que é um lugar neutro, nem superior, nem inferior neutro, somos todos iguais e tal. Mas é doido, porque vira e mexe, você tem essa consciência, você sabe disso, mas você vai dando pequenos passinhos. São muitos níveis. Exato. Muitos níveis dessa consciência, né? É um aprendizado, né? Que a gente precisa ter. E às vezes a gente vai levar a vida toda pra compreender. Vocês ouviram esse barulho? Não, viu? Não, eu tô cruzando no ET. Meu Deus, tem um ET me olhando, os barulhos esquisitos acontecendo. Não, porque ele fez assim, aí eu ouvi um barulho estranho, eu falei, será que foi isso? Tô noiada já. Tomara que nunca acabe a luz aqui. Com você, meu amor, eu tô tranquila, você faz aí um para não e tá tudo certo. Eu relaxei já, agora sozinha, dormindo, eu já não sei se eu me garanto. Voltando na história, né? Do time. Nossa, pelo amor de Deus. Ficou a mulher lá, claro que eu não falei isso pro cara na hora, né? Porque era um cara cético, mas eu não lembro se eu falei, mas acho que não. Na hora ali eu não falei. Falei, vamos resolver. Não sei se depois eu comentei. E conta só um pouco assim pra todo mundo entender como que você resolve, né? Tipo, é o quê? Aí eu vou constelar a distância, não vou fazer no lugar, né? Porque eu não sei, né? Ali era uma mulher injustiçada, mas eu não sei qual o tamanho desse bichão que tá lá, né? Cada caso é um caso. E eu vou constelar toda essa história e trazer a justiça pra essa moça. Essa alma morreu com uma garrafada. Ela não ia passar plano espiritual enquanto ela não tivesse a justiça que ela buscava. Então eu vou constelar tudo aquilo e acolher essa alma. Falar, meu, pode seguir pro próximo, você tá perdendo tempo aqui, né? Vai trazer essa justiça. A constelação é isso. Acolher e trazer essa compreensão. E aí você libera toda a história e pede pro local pra começar uma nova história. Pra você não repetir mais o padrão. Porque senão aquela alma vai ficar ali azucrinando quem tá lá, né? Zombetando. Por isso que é o espírito zombeteiro. Enquanto ele não sentir que aquela história foi justa, né? Ele não tem a compreensão. Às vezes o espírito não tem a compreensão. Ele tá perdido ali mesmo. Nem é uma... Pode ser um voo ali que nem é um espírito que tá fazendo mal. É algo que compreendeu. Então a gente resolve e bola pra frente, assim. A GEL faz isso. E é uma virada de chave muito importante. Porque os lugares, assim, muda totalmente o rumo dos lugares. Porque é legal a gente entender, assim. A casa, ela é o nosso HD. Então é lá que tá guardada. O nosso script tá lá. A gente é atraído por um lugar na Terra. De acordo... Do micro ao macro. De acordo com o país. Com o bairro. Com o condomínio. Com a casa. Com a família. Então eu vou ser magnetizado por aquele lugar. Pra viver o script que minha alma precisa viver pra aprender. Isso é a vida, né? Isso é a vida. Então ninguém nasce no Brasil se não tem que trabalhar o roubo. Ninguém nasceu aqui sem querer. Tem um script pronto pra gente. Quando a gente requalifica esse script... É como se fosse formatar o HD. A geobiologia. Eu vou formatar tudo aquilo. Aquela história. Eu vou resolver tudo aqueles ciclos que ficam se repetindo. Pra eles não precisarem se repetir mais. E aí a partir daí eu vou viver um novo... Construir um novo script. Um novo aprendizado. E são camadas, né? São vários. Tem muitos aprendizados que a gente precisa viver. Então é... Vira pro próximo. Vira pro próximo. Vira pro próximo. Nossa, é muito... É doido isso, né? Porque no fim das contas a gente tá vivendo uma realidade aqui. E vários hologramas no mesmo lugar, né? E eu já acessei várias situações, né? De acessar espírito. Porque eu já vi muita coisa, assim. E já vi desde espíritos só que estavam ali rondando de boa. Como a vez mais tensa, na real, que eu vi. Foi uma coisa que me chocou muito, né? Eu morava em Barcelona. Ali no centro gótico. Ali no Raval, sabe? Ai, gente. Não falei nem no Borne. Sabe onde que é? Ali no centro. Eu lembro da La Rambla. É ali, tipo, na Rambla, pela esquerda. Quando eu fui. E lembro daquela praia do... Da Barceloneta. Da Barceloneta. Das baladas. É. Era esse o rolê que eu fazia. Ali eu gostava da energia ali mais ampla, né? O mar sempre tem uma energia boa. Mas onde eu morava eram umas casinhas muito estreitas. Muito antigas. Onde provavelmente rolou muita guerra. E ali era, tipo, entre um prédio e outro de pedra. Não batia sol. Então, tipo assim, tinha uma energia muito pesada ali. E não tinha vento. Enfim, era tudo muito fechado. E passava só carroça. Carroça não. Carruagem. Ali. Então, uma vez eu fui buscar... Esse dia foi muito bizarro, assim. Eu fui... Minha prima tava em casa. E aí ela foi ir pra uma balada. E aí ela falou... Ai, vamos, vamos. Eu falei... Meu, eu não vou. Não tô me sentindo na vibe de ir. Não vou, tá? Mas vou te levar no táxi. Levei ela até o táxi. Porque ali eu tinha um pouco de medo e tal. Levei ela até o táxi. Quando eu tava pondo ela no táxi, me veio uma voz assim... Anota essa placa. Anota essa placa. Nessas eu comecei a ficar com um pouco de medo. Falei... Ai, mano do céu. Como que eu vou decorar essa placa? E saí andando. E voltei pro... E voltei, tipo, pela ruazinha de dentro. Que eu nunca andava nessa rua. E começou a me dar muito medo. E aí nessas começou a vir uma energia muito forte de abuso em mim. Assim, tipo, como se fosse acontecer comigo. Aí eu tampei o umbigo, saí correndo. E comecei a fazer o oponopono. Falei, mano, pelo amor de Deus. Me deu muito medo. E aí foi quando eu vi naquela rua como se fosse um monte de alienígena, assim. Só que era... Com óculos vermelho também. Com óculos vermelho. E era como se tivesse rolado uma guerra ali mesmo. Como se eu estivesse acessando esse campo de guerra. E aí eu cheguei em casa... E aí você começa a sentir o campo. Você entrou no campo. Por isso que você achou que você ia ser abusada. É? Foi isso? Você entra no campo. Muito doido. É isso que acontece também com o espírito, né? Às vezes ele tá ali e você não tá sentindo. Quando você entra pra curar, você precisa sentir. E aí você acessou o campo, né? Como se fossem esses hologramas que estão existindo. As pessoas não estão despertas, elas não estão sentindo. Eu ia pra balada, naqueles campos terrorosos lá, e não sentia. Hoje, como eu tenho esse campo de cura, se eu for, eu começo a trabalhar só, né? Meu campo fica só liberando. Tipo, eu saio muito mais exausto. Por isso que algumas coisas não dá pra ir mais. E é o que aconteceu com você, cara. Você já tava, né? Seu campo começou a curar aquilo. Por isso que você entrou pra curar. Você acha? É. Muito doido. Porque eu tô te fazendo perguntas. Ou pode ser uma memória também de algo que você já viveu lá. Numa outra realidade. Ó, eu fiquei arrepiada. Uma vida passada e você acessou aquilo. Nossa, foi horrível. Olha, eu fico arrepiada, assim. Porque foi uma sensação muito esquisita. Isso tem muito, né? A gente tem carmas com a cidade, com o lugar que a gente mora, né? Então, é dívida kármica, né? Se eu fiz mal, todo mundo tem, né? Porque a gente não respeita a terra, né? E não respeita quase ninguém. E imagina no passado que não tinha internet, ninguém ia saber o que você fez, né? Hoje em dia a gente tá mais consciente, porque senão a gente é cancelado. Se não alguém te julga. Nem é por pura ética, né? Nem por puro amor. Mas finge que é, né? Mas nem é. Porque vai cair na net. É. Imagina quando não tinha net, né? Todo mundo, hoje em dia, nem todo mundo é. Nossa, tá maluco. As pessoas estão ganhando uma visibilidade maior, né? E estão mais conscientes também, né? Vamos assumir. Mas a gente tem carmas com cidades, né? Como eu me sinto. Por exemplo, eu vou pra Florianópolis dar curso, cara. É só chuva. Parece que a cidade me cospe de lá, assim. Sei lá o que eu fiz pra Florianópolis. Mas eu só tenho que curar. Só tenho que curar, curar, curar. E emocionalmente é desafiador. Eu só trabalho. Eu só trabalho, eu só trabalho. E a cidade é maravilhosa, né? Florianópolis é incrível. Mas é com você, né? Mas eu já sei que eu chego lá e a cidade tá me cobrando. Eu sinto isso aqui em São Paulo, sabia? Você veio aqui pra fazer um monte de coisa. Eu sinto isso aqui. Muito. É, a gente tem dívida kármica. É. Então a gente assumiu essa dívida. E aí você já tem essa sensação que eu tenho que fazer um monte de coisa. É. É uma cidade que eu nem penso em tirar muitas férias em Floripa. Porque enquanto, sei lá... Não vou relaxar muito nem desfrutar o sol. É. Uma vez alguém falou pra mim sobre ir pra Itália. É. Falei, não vou pra Itália nem a pau. Porque eu já acessei várias realidades que eu fui político na Itália. E aí eu falei isso. Minha mãe falou assim, ah, quando eu fui pra Itália com a sua tia, ela foi roubada. Deu ré, porque a gente já deve ter roubado a Itália até dizer chega. Nossa. Quase que eu falei, obrigado tia por ter pago um karma meu. Nossa, é verdade. Porque é ancestral, né? A gente não tá separado dos nossos ancestrais. Total. E uma pessoa, por exemplo, que tá assistindo a gente, que tá, sei lá, tendo uma experiência desafiadora em casa, ou quer lidar com isso, como que ela pode fazer assim pra ela... Sei lá, tipo eu ontem, por exemplo. Eu, o que eu faço normalmente, ou é fazer uma oração, ou fazer aquela meditação da Bel, que é pra liberar as pessoas que estão ali. Mas o que você aconselha pra alguém que não tem todo o seu conhecimento? Arcanjo Miguel. Chama o Miguel com a espada dele. Tem aquela limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel, cara, que é muito boa. E é pra ambiente. É, ela é mais pra você. Mas, meu, joga pro ambiente. Joga pro ambiente. Tem casos que você não vai dar conta de ambiente. Por isso, assim, eu dou curso de geobiologia e não enche tanto os cursos. Porque quando eu comecei a trabalhar com geobiologia, a Bel falou, eu não quero trabalhar com isso, não. A Noemi falou, Deus me livre, dá muito trabalho. Eu olhei pra ela e falei, por que que eu sou trouxa que eu tenho que fazer? Vou fazer isso, né? Que alguma coisa eu não tô sabendo. É, e tinha gente que, assim, várias pessoas começaram a chegar. Um cara falou, ah, eu fiz geobiologia lá no sul, não sei quando. Mas aí fui num centro espírita, o espírito mandou eu parar de mexer com isso, que tá dando ruim pro meu lado. Então é um trabalho muito cuidadoso, que gera karma. Porque você não bota pé na bunda de espírito e sai leso, né? Você tem que saber como... Fora que vira sem encosto. Você libera do cara e pega de ser, lógico. Que nem foi o caso do hotel. Falei, meu, não vou cobrar barato pra me meter nesse buraco. Teve uma pessoa que comprou uma casa que era um... Nossa, até fugiu o nome. Tinha rituais satânicos na casa. Jesus! Eu falei, meu, tem uns trabalhos que dá vontade de sair correndo. E você vai? Você encara? Como você aceita? Eu medito, assim, tem lugares... Eu acho que eu nunca falei não. É? Mas eu medito bastante, assim, teve uma vez que botaram uma macumba numa multinacional, assim, que gerava mais de 500 mil dólares por dia, assim. Era uma empresa gigantesca. Um funcionário botou uma macumba lá no pé do forno. Era um santo. O dono levou o santo pra casa. E me ligou. Ai, tá dando... Separando o casamento. Começou a arruinar a vida do cara. E aí eu não sabia o que... Ele, o que que eu faço com o santo? Aí eu fui na Bel, fui na Noemi e falei, meu, o que que faz com o santo? Pelo amor de Deus. A Noemi falou, eu não pegaria esse trabalho nem a pau, Renato. Tá louco. Só que já era um cliente meu. Não tinha como eu falar, não. Porque eu já tinha feito geobiologia em todas as casas do cara. Agora chegou a empresa. Como que eu ia na empresa e ia virar as costas? E aí? E aí, né, eu e a Bel, um padre falou, quebra o santo, enterra e agradece. E ele fez isso, melhoramos. E aí, quando eu fiz a geobiologia lá, olha como é tudo muito sincrônico. Por isso que eu confio tanto no trabalho. No dia seguinte, os sócios todos brigaram. O sócio que me contratou foi demitido. Foi um escarcel, porque o cara pagou pra mim no maior caro e foi demitido. E depois, uma semana depois, ele ficou sabendo que tinha um mandato de matar ele. No dia seguinte que ele foi demitido. Se ele tivesse ido trabalhar naquele dia, ele teria sido morto. O quê? Olha que louco, cara, nesse nível. Caralho, esse é corajoso, hein? Então, e assim, eu, teoricamente, isso me deixa tranquilo. Porque daí o cara... São comprovações do seu trabalho, né? Meu, o cara me agradece até hoje, tipo, a vida dele. E eu, meu Deus. E na hora eu fiquei, porra, que merda. O cara pagou pra eu fazer o trabalho e foi expulso da sociedade. E a empresa bombando em dívida. Aí até esse emaranhado começar a se resolver e as coisas se ajustarem, vai um tempo. Porque era uma coisa... E confiança, né, amigo? Porque, tipo assim, você fazer um bagulho desse, dar todo esse B.O. E você sustentar que você tá com a razão, tipo... É, não. Porque até... Tem gente que nunca mais olha na minha cara. Porque, assim, fica um ano, some. Mas é que, assim, é uma porcentagem pequena, tá? A galera se assusta. Mas, assim, a maior parte dos casos são casais que se reconectam. Assim, as pessoas mandam mensagem e falam... Meu, eu tô com o meu marido na sala, assim, a gente fica arrepiado um com o outro, assim. A gente não se conectava, assim, há muitos anos. Com a minha filha, tipo, melhora muito, sabe? Então, assim, é um período de cura que, às vezes, é semanas. Às vezes, é um ano que é conturbo. Então, eu meio que espero. Eu falo, daqui a um ano, essa pessoa vai entender qual é o processo dela, sabe? Tem uma porcentagem pequena de casal que se separa. E depois, a pessoa, nossa, graças a Deus, porque eu não tava feliz, né? Porque era pra ser. Então, eu só espero. Falo, essa pessoa vai compreender. E, às vezes, eu falo, meu, calma, eu ainda vou compreender o trabalho. Porque, logo de cara, a gente não entende. Nem eu, às vezes, entendo. Você só faz, né? É, porque como eu já faço há muitos anos, eu falo... Calma, eu vou compreender, né? Eu preciso saber o que eu tenho que saber agora. Sim. Já teve caso, assim, no dia que eu abro a gel, teve tiroteio na casa da pessoa. Foi bala no teto e a pessoa tava mais tranquila do que eu. Então, tipo, todas as experiências foram me ensinando a confiar mesmo. A confiar mesmo. Desde que eu esteja muito bem alinhado e centrado. Sim. Tudo isso pra falar da dica da pessoa, né? Tem lugares que a gente não sai limpando, né? Então, eu acho que uma dica legal é, assim, não fazer pouco caso. Porque eu vejo muita gente contando essas histórias mais pesadas do que você me conta, né? De escutar passo, de coisa que quebra, de gente... O pai tá de cama com câncer há muito tempo e a pessoa não quer aceitar que é espiritual. Isso que eu acho sério, entendeu? Porque a gente não tá falando de crença religiosa. A gente tá falando do seu pai tá de cama, meu. Aí eu falei, eu perguntei, teve algum evento esquisito na sua casa? Aliás, a gente tava jantando, caiu lustre na mesa. Eu falei, como tá a saúde das pessoas que moram no terreno? Ai, tá todo mundo doente, tomando antidepressivo. Meu, o que mais que você quer que eu veja, use mediunidade pra ver alguma coisa? Você já tá vendo, né? Não precisa de mediunidade. A gente tem que ter esse termômetro. Só que a questão é, quando a gente tá nessa baixa vibração, a gente não consegue ver. Então, eu acho que uma dica é, cara, força e sai dessa. Então, o Arcanjo Miguel vai começar a atirar. Eu lembro, cara, essa oração do Arcanjo Miguel, quando eu fiz a primeira vez, no dia seguinte, assim, antes de dormir, eu acordei, eu abri o olho, eu olhei pra minha vida e eu falei, eu não quero estar nesse lugar. Não é bom, tipo, essa felicidade é tudo mentirosa. Eu vivi uma vida muito boa, viajava muito, fazia muita festa. Eu olhava, cara, não é isso. Caiu um véu, assim, absurdo. Eu falei, meu, que oração poderosa, cara. É? Eu quero, me mando. É muito poderosa. Tem no YouTube, chama Oração 21 Dias com Arcanjo Miguel. É super famosa essa oração. É? É, tem várias pessoas narrando. Eu gosto de uma que é Vera, alguma coisa, assim. Eu gosto da voz dela, assim. Eu acho uma voz tranquila. E aí, essa se aconselha pra fazer todo dia? Aconselho super, porque ela limpa muito o campo, assim. Limpa muito. Então, faz 21 dias. Eu lembro que no primeiro dia, assim, já eu... Hoje faz tempo que eu não preciso dela, graças a Deus. Mas ela é meio que a minha válvula de escape, assim. Se eu senti que eu fui num lugar, voltei pesado, né? Como que a gente percebe o encosto, né? Preguiça demais. Pesadelo. Pesadelo é encosto, cara. Antidepressivo é encosto. Tudo isso que a gente... Antidepressivo é encosto? Porque você vai abaixando muito a vibração. O divino não te faz ficar infeliz. Quem te faz isso é encosto. Isso é chocante pra algumas pessoas, né? É, eu não sabia. Eu nunca tinha ouvido essa teoria. Mas é, porque... Você vai... O que que faz o encosto acoplar no seu campo? Precisa ter uma ressonância vibracional. Então, você começa a vibrar baixo. A ter pensamentos tristes e depressivos. E quem que gosta disso? O encosto. Se atrai, você vira um imã. Se não foi ele que te levou pra esse lugar, você vai acabar atraindo. Ai, putz. Por isso que é importante... E você se libera dele? Porque eu fico... Uma coisa que eu... Porque, assim, às vezes você percebe, né? Que você tá ali numa energia que não é sua, tal. Às vezes eu consigo ver o encosto se aproximando, ou algo do tipo. Às vezes não. Às vezes você pega e fala, puta que pariu, isso aqui não fui eu, né? Tipo, eu não devia ter feito isso. Mas como que... Tipo assim, a partir do momento que o encosto vem, aí vai, vamos supor, o encosto chegou, eu percebi, tive uma reação que eu não queria ter, me veio um lapso de consciência, pô, isso aqui não sou eu, não era eu, preciso me liberar disso. Começo a fazer minhas práticas de novo, ou volto pra uma meditação, uma meditação de liberação de baixa vibração, ou qualquer coisa. Eu libero esse encosto? Ou ele fica pairando no ar, e assim que eu der uma brecha ele volta? Ele fica só em casa? Ou ele me acompanha pros lugares? Como que funciona? É, então, pode... Tem duas formas. Nós somos campos eletromagnéticos, né? Esse encosto pode estar ou acoplado ao seu campo, ou à sua casa. Então existe... A gente tem um nome que é legal pra encosto, que chama cobradores kármicos. Que eu acho um nome bonitinho pra obsessor, mas é um nome interessante, porque significa cobrança kármica. É um espírito que vem te cobrar algo. Ele vem querer algo de você. Então, pode ser que seja um espírito perdido, aleatório, ou viciado, que ressoa, ele sabe que você tem uma tendência a vício. E se ele acoplar, ele ficar na sua cabeça, ele vai fazer você beber, e ele vai ter a sensação do álcool. Ou pode ser um espírito de uma outra realidade, que você fez alguma merda, e que ele vem te cobrar algo. Ele vem zombetar a sua vida, porque você fez besteira pra ele em outra vida. Por isso que são muitos níveis, muitas hierarquias, não dá nem pra gente... Entrar nisso, né? Compreender tanto. Mas o que a gente precisa identificar? Se esse espírito tá associado à minha casa, ou ao meu campo? Então, às vezes, a pessoa faz a geobiologia, e continua algo com ela. Aí eu falo, amigo, você tem que fazer em você. Por isso que eu falo sempre pra fazer na casa primeiro. Porque casa sempre tem. É. Acho que eu... Sei lá. Nem 5% das casas que eu pego não tem espírito. Só que a gente já faz um trabalho de constelação, alguma coisa assim. Sim. E tipo... Desculpa, fala. Pode falar, pode. Não, mas por exemplo, a casa, né? Ela, você já compra qualquer casa, né? Com os cobradores. Enfim, ela provavelmente não vai vir sem história. Você compra o pacote. Mesmo se você, quando constrói a casa, o terreno ali teve uma história, né? Teve. Que você já compra com o pacote junto também. Isso. Fazendas, né? Que não tem pouca construção. Tem muita coisa também. Até porque... Tem muita coisa? São as que mais tem, cara. Por quê? Fazenda é o trabalho que eu mais tenho terror de trabalhar. São os mais pesados. Porque você não tem muita movimentação de construção, invasão energética. Então, os espíritos, eles criam a coisa deles ali. A energia fica mais parada, né? E tem muita memória. Fazenda geralmente tem memória de família, ancestral, índios, né? É porque o terreno que eu moro é um terreno indígena, né? E Caraíba significa terra invadida. Então, tem essa... E é muito doido, porque a gente pegou duas casinhas pra morar em terreno indígena e tudo mais. E a sensação eterna ali foi de se sentir invadida. O tempo todo eu me sentia muito invadida. É, o campo da cidade. É isso que eu falo. Como a gente sente o campo do lugar, né? Sem meu espaço, sem privacidade, sabe? Isso. O campo do Rio de Janeiro. Você sente que você vai ser assaltado. Você sente que você vai ser passado pra trás. Enganado. É, enganado. E a gente sente esse campo, né? A gente... É porque é muita bagulha. Olha quanta coisa é. É a minha história com lugar, o meu karma com lugar. É o campo do lugar. É o campo das pessoas. É muita coisa pra gente conseguir identificar, né? Aham. Tem que entender uma separada da outra, né? A gente tem que perceber o que tá mais forte, que é o que precisa ser curado. Isso é bem importante. E... Então, essa oração de Arcanjo Miguel é muito bom quando você sente... Eu acho que você precisa identificar, assim... Tá muito pra baixo, muito sugado. A palavra sugado já vem de quê? De um obsessor. Porque o que é o obsessor? Ele vai acoplar no seu campo pra sugar o seu ectoplasma. Né? Ectoplasma é a energia vital, que sai pelo umbigo. Por isso que as pessoas tampam o umbigo. Que é onde fica o nosso cordão de prata. Tá. Então, eles por ali pegam esse ectoplasma pra conseguir estar no nosso plano. Porque é preciso desse ectoplasma pra estar aqui. Eles não têm isso. Eles não têm como produzir. Eles não têm o corpo físico, né? Que é o que gera essa energia. Então, eles ficam sugando o seu ectoplasma. Então, mesmo que seja um vôzinho muito bonzinho ali, que tá ali perdido ou tá ali me ajudando. Ele precisa desse ectoplasma pra estar ali. E você vai sendo sugado por isso. Então, a pessoa vai ficando sugada, sugada, sugada. Até que ela vai ficando muito cansada e pode entrar numa depressão. Pode entrar, né? O que é depressão? Chega um momento que a pessoa não sai da cama. Não tem energia mais. Foi sugada, né? Foi sugada. Então, por isso que é importante a gente ter a compreensão de energia. Eu preciso recuperar minha energia. Se eu tô sugado, se eu tô cansado, se eu tô tendo muito pensamento negativo. Não adianta você falar pro depressivo, pensa positivo. O cara não vai pensar. Não tem ressonância. Ele não consegue ver. Quando a gente tá mal, a gente acha que vai dar tudo errado. Não adianta você falar, ah, vai dar certo. Meu, que certo. Eu tô na merda. Eu não tô vendo isso. É, você não consegue ver. Porque não existe ressonância vibracional com esse otimismo. Você tá vendo tudo dar errado. Você tá vendo seu mundo desmoronar. Sua vida é uma merda. Você se acha um lixo. Você se acha feio. Você começa a ficar feio. Você para de se cuidar. Você vai virando pra aquele caminho. Então, você tem que ter um lápis e falar, meu, eu quando passo por isso, né? Eu passei alguns meses antes daquele curso que a gente se encontrou. Minha energia caiu, assim, muito drasticamente. Eu só falava, eu vou sair daqui. Eu vou sair dessa vibração que não é minha. Você percebia que era alguém ali. Eu percebia que eu tinha algo ali que eu precisava sair daquilo e muitas energias que não eram minhas. E eu vou sair daqui. Então, não existe uma fórmula mágica, né? Cada caso é um caso. Você não expulsa todos os espíritos de todos os lugares que você vai. Às vezes você tem uma cobrança kármica pra se resolver com aqueles espíritos. Mas eu falei, meu, eu vou ser forte, eu vou praticar, vou fazer Arcanjo Miguel quantos dias forem necessários até eu voltar pra minha energia. Até que esse karma, né? Esse embuste saia daqui. E o quanto também, né? Que eu acho que isso que a gente tava falando de se relacionar. O quanto que parte desse obsessor, né? Vem também trazer uma informação ali pra você, né? Às vezes, sei lá, uma cura. Ou às vezes uma força de autoconsciência. Às vezes a compreensão do que é isso. Ou às vezes até você passar por essa experiência pra poder explicar pra outras pessoas, né? Então, tipo, isso eu acho muito incrível, assim, do universo. Porque tudo tá muito perfeitamente alinhado, né? Até a coisa que a gente fala é ruim, é difícil, né? Não é ruim, né? Pra alma não é ruim. Isso é muito doido mesmo. Porque realmente parecia uma situação terrível que eu tava passando. E hoje foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Porque eu entendi que eu já passei por aquele lugar e eu voltei um pouco num nível muito baixo. E eu já vi claramente como que deu... Cara, olha a diferença de consciência que eu tenho hoje. Porque eu vivia normalmente nesse local e achava normal. E hoje eu vejo como é... E você tem o caminho pra indicar, né? É, e eu falei, eu já saí uma vez. Eu vou sair de novo, vai ser fácil. Então, eu tô aqui, vou aprender o que eu tenho que aprender. E eu quero aprender o mais rápido possível. Então, eu já mantrava isso. Eu vou aprender o que eu tenho que aprender o mais rápido possível. Sim. E aí você vai saindo daquilo e entendendo que tudo é um aprendizado. Quero aprender logo, quero aprender logo. E aí você vai ganhando essa força, né? Porque a gente é soberano na escolha. Sim. E você não quer aprender. Você fica muito acomodado, fica muito parado naquele lugar. Você vai ficar muito tempo, né? Uhum. E esse lugar de se empoderar, né? Do seu poder de escolha. Da escolha consciente de algo que vai te fazer bem, né? Enfim, que vai... Que você vai ter escolha pra onde você quer ir. Não você ser refém do obsessor, da casa, ou sei lá o quê. Você se empoderar de tipo, eu posso construir um lar mais amoroso. Eu posso trazer mais orações. Não se acomodar com aquilo. Não achar que é normal. Não é normal ficar depressivo. Não é normal cair um lustro em cima da mesa. Não é normal estourar o box de vidro. As pessoas me relatam. Ai, comprei uma casa que era de lugar de ritual satânico. E agora a pessoa tá com câncer. Você acha que pode ter sido? Fala minha filha. Nossa, com certeza. Claro que sim, né? Ah, meu pai tá de cama e a luz cai na mesa. O vidro estoura. Você acha que pode ter sido? Meu. Mas, meu, dá medinho, viu? Eu tenho medo ainda, assim, confesso. Eu também tenho, às vezes. É, você tem? Tenho, às vezes tem. Eu tenho medo até de anjo bom. Uma vez eu tava fazendo prática lá no Arcanjo Miguel, assim. Nossa, eu já tive algumas, duas experiências, assim, com Jesus e Arcanjo Miguel. E uma presença tão louca, assim, tão forte. Que caiu até a garrafa d'água no chão, assim. Ai, eu não quero mais. Ai, vai embora. Sozinho dentro de casa. Tipo assim, Arcanjo Miguel e eu não quero, não quero. É foda. Porque você toma um susto aquilo que você não pode ver, né? É. Nossa. Você não sabe explicar. É. Como é essa experiência? A mente entrou dois segundos, você já panicou. É assustador. É. Não é normal, né? Esse mundo louco, né? E a gente não... Se fosse fácil de compreender isso, todo mundo ia ver. As pessoas não veem mesmo porque a gente não dá conta de ver. Não dá. É muita coisa. Eu fechei muito o meu canal, assim. Eu falei, cara, não quero mais ver. Tipo, real. Eu pedi. É. Eu vejo muito pouco hoje porque, assim, eu quero compreender. Então, a pessoa, ah, você tá vendo alguma coisa? Você tá vendo espírito? Eu, não. Eu sei que tem gente... Às vezes eu chego na casa de gente e tem uma turma ali querendo se liberar. Daí eu falo, ah, posso ir num quarto ali sozinho, rapidinho? Que tem uma galera querendo ir embora. Daí vamos lá, tira quem é. Ah, quem que tava? O que que era? Não quero nem saber o que que é. Eu sei o que tem. Eu só liberei. É só beijo e tchau, né? É, porque senão você vai assustando. Uhum. É. Não, e por exemplo, uma coisa que me pegou lá na minha casa foi... Eu comecei a fazer a meditação da Bel de liberação, né? Aí eu fiz um dia, os outros dias eu não consegui mais fazer. Parecia que a casa não queria mais que eu fizesse, sabe? É, acontece. E aí eu falava, mano, não tá fluindo. Aí começou a me dar medo, sabe? Tipo, eu comecei a cair no conto de tipo, não vou fazer. É, às vezes é a sua própria energia falando, não faça. Melhor você não se meter nisso. Tem muito disso também, assim. Tem pessoas... Por exemplo, quando eu morava lá no Rio, a moça que trabalhava lá em casa, o marido dela nunca bebeu na vida e aí eles moravam num prédio lá no Leblon e ela era faxineira em casa e ele era porteiro de um prédio lá. Só que eles moravam... Como ele era porteiro, zelador, ele morava lá no prédio. Então, meu, é um puta privilégio você poder morar no Leblon e trabalhar lá, né? E colocaram uma macumba na porta da casa dele. O cara nunca bebeu na vida. Nunca tinha bebido na vida. Começou a beber, beber, beber. Perdeu o emprego. Perderam a casa no Leblon. Tiveram que morar em outro lugar. Começou a dar tudo errado. E aí eu falei, meu, eu vou ajudar vocês. Me passa o endereço que eu vou fazer um trabalho lá na casa de vocês. Vamos limpar isso. Ela nunca conseguiu me passar o endereço. Nunca conseguiu o CEP. Não acho o CEP. Não acho não sei o quê. Não acho não sei o quê. E eu queria muito ajudar, mas ao mesmo tempo que eu tinha que ficar num lugar de respeitar aquele processo deles. Eu não posso chegar eu, ser o salvador. E se não chegou, não era pra chegar naquele momento. Eu vou dar conta. Não sei nem o que é ali, né? E às vezes é um processo que eles tinham que viver, né? Sim, também. Às vezes é um karma que eu preciso viver. A gente tem que compreender karma, cara. Não tem como não falar sobre isso. Porque às vezes e se esse cara fez uma macumba pra essa pessoa em outra vida? Ele precisa equilibrar esse karma, né? O karma é equilibrar. Eu fiz algo pro outro e agora eu preciso aprender como é receber a mesma coisa. É a mesma moeda. Então a gente tem que entender que é isso. E é muito surreal o que acontece isso, cara. É muito doido, porque a gente não tem como... Você conhece a Ivana, né? De Caraíba. Eu fiz uma constelação com ela. Chegou um cara pra fazer o trabalho comigo. Lá no Leblon, na casa dele. E aí ele fez o trabalho. E assim, o meu trabalho de biologia, eu não entrego praticamente nada físico. Porque eu quero que a pessoa sinta o trabalho. Porque o trabalho é avassalador, cara. Você sabe o que é um trabalho avassalador. A pessoa... Não tem como você não perceber a energia. E aí se eu fico mostrando... Eu até entrego as medições e tudo. Mas se eu fico mostrando medição, não sei o que, não sei o que... A pessoa fica... Presa naquilo. É, vai condicionar ela. Eu falo, eu quero que você me relate. Que você observe e compreenda. E uma única vez na vida, em anos que eu trabalho de geobiologia, o cara voltou e falou, eu não senti nada. E assim, o meu atendimento mais barato é quase R$1.300, não é barato. Se a pessoa pagou esse dinheiro e não sentiu nada, ela vai ficar bem frustrada e vai voltar pra ir atrás de mim, né? Sim. E aí eu falei, cara, como não? Dele, não, a minha casa tá pesada ainda, eu sinto alguma coisa lá, não sei o que. Deu, tá bom, eu devolvo o seu dinheiro. Dele, não, eu não quero. Deu, mas tem alguma coisa muito estranha, ele não quer. Aí eu falei pra ele, eu falei, meu, aí eu meditei muito e eu vi que o problema não era mais na casa. Que eu falei, pode ser a questão ou na casa ou na pessoa. Quando não tá na casa, tá na pessoa. Eu falei, então, a gente pode fazer um atendimento em você. Um atendimento com você, não vou te cobrar esse atendimento. Aí, não, não, não quero, não quero. Eu falei, meu, o que esse cara quer? Ele não quer o dinheiro de volta, ele não quer atendimento. Ele quer me infernizar, né? Aí eu fui constelar com a Ivana. Esse cara foi meu pai, numa outra vida. Eu nem, ele não tinha nem foto no WhatsApp dele, eu não sei a cara dele. Eu não sei quem é, não sei a cara, tem 22 anos, 23 anos. E essa alma foi o meu pai em uma outra vida, quando a gente abriu a constelação. E esse pai tinha alguma dívida cármica comigo que ele queria me cobrar. Então, nunca ia tá bom o que eu entregasse pra ele. Olha como é uma coisa que foge totalmente da nossa compreensão. Por isso que eu levo tudo muito... Tipo, isso aqui não é nada. A gente não sabe o que é isso aqui, né? O que a gente tem de consciência do que a gente tá vendo é muito pouco perto do que tá acontecendo. Muito pouco, e aí eu falei, meu, que história louca, cara. Um moleque de 22 anos chegou. Eu nunca bem vi a cara dele, ele é meu pai. E aí a gente desceu toda a história que aconteceu, a briga de pai e filho. Desdobrou uma história bizarra. A gente constelou, o cara apareceu depois pra querer fazer um atendimento comigo. E muito tempo depois, aí eu falei o preço pra ele não iria dar de graça mais. Porque eu já tinha oferecido, não tinha. Eu fiz o atendimento, o cara sumiu, nunca me pagou. Não pagou? Não, porque ele queria tirar algo de mim. E aí eu me senti roubado, eu me senti trouxa. Falei, meu, o cara pegou aqui duas horas do meu dia, não me pagou. E toda a história. É, e aí quando eu meditei, eu falei, então paga. Se esse era o karma, tá pago. Tá pago, vai embora, não volta mais também. E aí eu tive essa compreensão. Nunca mais vi o cara na minha vida, nunca mais apareceu. Pagou uma dívida kármica resolvida. Então olha que louco que é uma história totalmente sem nexo. Que foi a cura pra uma relação de pai e filho. E pra liberar, né? Até a sua relação atual, enfim. Exato. Que loucura, não? É muito doido assim. É muito doido o processo. Como, às vezes, não dá pra gente querer entender tudo. Porque não dá. Tá bom, paguei. E às vezes você vai entender depois de tanto tempo. Tipo, que é um pouco esse lugar de confiar, né? Deixar as coisas acontecerem. Esse processo durou dois anos. Dois anos? Dois anos. Porque esse cara, ele me chuzou por... Assim, ele sumia, desaparecia. E sumia, desaparecia. E eu não tinha foto no WhatsApp. Ele já veio totalmente oculto. Já como um cobrador kármico, literalmente. E eu lembro que eu fui... Fazia um holograma do cara. É, eu fui na Noemi e falei... Meu, Noemi, ele tá falando que tem cobrador kármico na casa dele. Cara, não tem. Já me di. Eu já meditei. A Noemi olhou pra minha cara. Ela nem precisou saber onde era a casa. Falou, não tem cobrador kármico lá, não. Não tô sentindo nada. Eu falei, que bom. Porque eu também não. Já medi, já fiz um monte de coisa. Ela falou, ele que ia ser o cobrador. Daí eu já sabia que ele era. Porque ele me cobrava muito. Daí ela falou, ele que tá te cobrando. Daí eu compreendi. Daí a gente constelou. Aí foi todo esse processo. Demorou meses, assim. Depois de meses, ele voltou a fazer esse atendimento. Que ele nunca mais me pagou. Na hora, ele se emocionou, chorou. E eu fiquei frustrado. Porque eu falei, meu, será que o atendimento foi ruim? Porque você fica... Você fica. Você entrega tudo ali, né? Você entrega tudo. E aí eu compreendi que era essa resolução. Deu, nossa, graças a Deus. Fica com o dinheiro. Tá ótimo. Resolve um karma. Nossa, é. Muito bem pago. É isso. E a gente vai entendendo isso como... É sem nexo, né? Às vezes você chega... Minha tia chegou lá na Itália. Teve a carteira roubada. Num lugar que não tem assalto. A gente acha que o Brasil é perigoso. Não sei o quê. Foi no metrô. Ah, super seguro, super seguro. Roubaram a carteira lá no primeiro dia. Porque os meus ancestrais foram políticos na Itália. Então eu vou chegar lá. Eu, quando for pra Itália, não sei o que vai acontecer. É, vou ter que viver. Por isso que eu não vou pra lá. Vou curar de longe. Eu já curo pra chegar lá limpo. Liberado pra curtir a Itália. Exato. Nossa, é muito lindo. A gente tem que ter essa compreensão. Todas as pessoas que são atraídas na nossa vida já viveram enredos diferentes, né? E os lugares que a gente chega também. Então, nada é por acaso, cara. Nada, nada, nada. É muito legal esse lugar, né? Eu nunca me coloco como vítima. Nunca me sinto injustiçado. Ou se eu me sentir já num lápis, eu falo, meu, por que que eu atraí isso? Tudo é nossa responsabilidade. Quando uma pessoa chega pra mim, ah, eu não aguento mais ser atacada. Eu não aguento mais ser enganada. Ah, pobre de mim, né? Eu não aguento mais ser traída. O dedeu já, ah, ela traiu pra caramba nas outras vidas. É. Não, e eu acho que a vítima te desempodera, né? Então, tipo assim, a gente tem essa coisa de, tipo, ah, olha como fulano foi mal. Essa coisa é Disney, o bom e o mal e tal. E te desempodera tanto, porque quando você tá na vítima, você não tem nenhuma ação que você possa fazer pra mudar aquilo. Mas quando você tá num lugar neutro, que você vira e fala, ah, putz, aconteceu isso, isso, aconteceu aquilo. Tá, o que que eu posso fazer pra resolver isso, né? E aí você se empodera e muda, e transmuta, e transforma, e as coisas andam, né, voltam. É, e a vítima, você já tá validando que você é fraco, né? Você já tá na fraqueza. E as pessoas fortes, elas são vulneráveis, né? Sim. Elas sabem o lado ruim delas e o lado bom. Sim. Porque se você não consegue ver o seu lado ruim, você nunca vai ver o bom também. Total. Você tá ali... É dual e é proporcionalmente igual, né? Exato. O que faz da gente ser forte e empoderado é a gente ver, saber os nossos defeitos e saber nossas qualidades, né? Então, eu sei onde eu sou bom, eu sei onde eu preciso melhorar, eu sei onde é meu ponto fraco. Total. Porque isso é o nosso poder. E a gente poder ir no trabalhar. Como que eu vou me trabalhar se eu não sei o que que é difícil pra mim? Total. E você não é pego pela sua emoção, né? Você não é pego de surpresa. Você fala, tá, essa situação é desafiadora, você já vai com dois pés atrás, mais, tipo, consciente, como é que eu vou lidar e... Exato. Pronto pra... Guerra interna, né? Essa guerra interna que a gente tem. É. Mas, Rê, eu queria falar disso aqui, cara, porque é real, assim, brigada demais. Isso aqui é demais, cara. Não dá pra viver sem. Vou até passar um pouco mais. Na verdade, isso aqui nasceu... Não sei, cheirou. Eu sempre... Eu usava... Vou passar lá em casa, em tudo. Pode passar. Esse aqui, mix de cura legal pro ambiente, eu gosto de passar ele na cortina, porque daí venta e o cheiro entra na casa. Ah, eu vou... Pode espirrar na roupa, no corpo, no cabelo. A base dele é de hidrolato de rosa mosqueta, então ele é super hidratante pra pele, pro cabelo, pra qualquer lugar, não tem problema. E ele é um perfume da aura também, né, pro campo de energia, porque ele é com água de gans, né, que tem uma frequência muito alta. Quando a gente espirra no campo de energia, o nosso campo expande. Por isso que você sentiu aqui quando a gente espirrou. Nossa, ele é muito forte, gente. Juro, eu passei e falei, deu até uma chapadinha, assim, de novo. É, dá mesmo. Tem um blend que chama Soneca, que muitas pessoas pararam de tomar a tarja preta pra dormir por causa do Soneca. Caraca. Porque quem tem muito pesadelo, quem dorme mal à noite, o Soneca, ele é um... Nossa, eu quero todos já. Ele é um sossega leão, cara. E você espirra na roupa de cama, fica aquele cheirinho gostoso. É muito bom, eu adoro. Mesmo não tendo insônia, eu uso. E ele equilibra a sua energia pra dormir, né, pra você não ir pra um brown, não ir pra... E como que as pessoas podem fazer pra comprar? No site www.quanticastore.com Quântica com K, né? Quântica com K. Store de loja.com sem BR. Lá tem, tem óleos essenciais também da Chapada dos Veadeiros. Tem uma aula sobre óleos essenciais. Cara, tem... Cada óleo essencial tem a história do óleo, o poder de cada óleo, né, a inteligência da natureza. Eu sou apaixonado, porque eu uso desde... Antes de vender óleo essencial no Brasil, eu já usava e eu... Não vendia recentemente? Não, é super recente. A do Terra, que é super grande mundial, ela... Eu comprava nos Estados Unidos e trazia pra cá, era caríssimo. Então, é... E o óleo essencial, ele é um produto muito nobre, porque pra você fazer... Cada planta é uma planta, né, mas mais ou menos, pra você fazer um litro de óleo, você precisa de uma tonelada de planta. E é um processo bem difícil. E tem que ser cuidadoso, tem que ter respeito pelas plantas. Então, eu realmente escolhi essa marca, que é a Terra Flor, que eu sou revendedor, que vem da Chapada dos Veadeiros, porque eles têm esse respeito com as plantas. Na natureza. É... E porque a Chapada dos Veadeiros é um lugar que tá embaixo de uma chapa de cristal, né? Então, essas plantas são muito poderosas. E as plantas das Chapadas, elas pegam fogo e renascem, né? São plantas de cura mesmo, assim. Então, eu gosto muito. E eu fazia os meus perfumes com os óleos. E aí, eu chegava no escritório pra trabalhar, todo mundo, cara, eu quero esse perfume. E eu pendulava. Então, eu não sabia quais eram as receitas. Eu pendulava os óleos que eu precisava no momento. Então, muitas vezes, eu fazia um cheiro maravilhoso e eu não sabia a receita depois. E agora você grava. Aí, agora... Mas é pendulado. Daí, eu canalizei oito, né? Oito blends, que é foco, soneca, pra coisas que a gente precisa. E... E ainda tem planos de canalizar mais alguns, mas eu acho que oito é bastante. Meu Deus, maravilhoso. Vende o kit lá no site, porque eu acho que os oito são necessários. Tem um de criatividade, que eu já gostei. É, e se a gente for pensar o preço que a gente paga num perfume importado, cara, que é totalmente sintético, né? Eu não gosto de perfume. Eu só uso... Por isso que você vai amar isso. Eu também não uso. Esse tipo de coisa, assim, real. Eu não gosto. Eu fico com alergia. Eu também. Porque o que acontece? A molécula, né? Molécula volátil. É uma molécula que voa no ar. Essa molécula, ela entra pelo nosso nariz e ativa o nosso sistema límbico. Os óleos essenciais. Então, eles atuam diretamente no nosso sistema emocional. Ele equilibra a emoção na hora que você cheira. Eu achei muito forte. Eles pegam corrente sanguínea muito rápido. E o perfume, ele é uma molécula sintética. Então, é uma cópia, né? O óleo essencial, ele pode ter até cem moléculas aromáticas. Então, são cem tipos. São cem tipos de moléculas agindo dentro do seu cérebro. Sim. O perfume, ele tem a molécula do cheiro só. Então, ele não tem ação nenhuma terapêutica. Ah. Né? E não tem a geometria da molécula que o nosso corpo vai reconhecer. Que demais. Como natural. É muito terapêutico, cara. E assim, pra mim, um caminho... Às vezes, eu misturo quando eu vou numa formatura, casamento. Aí, eu misturo com algum perfume doce. Gente, eu amei. Mas eu dou, tipo, duas espirradas do outro perfume. Mas ele também tem fixador. É? Tipo perfume mesmo. É. É bem perfume mesmo. Eu amei, 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 amei. Muitas. Eu amo, assim. São várias combinações. E eu acabei tendo que fazer. Porque as pessoas ficavam me pedindo, me pedindo. Eu falei, cara, como é que eu vou criar isso? E aí, eu ainda baixo o campo de rei, que tem a cura energética em cada blend. Tem campo de cura em cada perfume. Então, assim, é uma informação de cura que tem aqui. Não é só um perfume. Não dá pra sentir. Eu percebi. É um trabalho bem potente, assim. Tem todo um ritual de produção, né? Tem todo... Tem códigos de garabovói. Tem muita coisa. Muita. Que demais, cara. Amei demais. Pô, Rê, eu amei muito que você veio. Queria... Amei também. No fim, você não terminou a história da casa, né? Ah, do Game House? É. Terminei, porque eu constelei aquela história. Ah, não concluí, né? Não concluí. O que aconteceu com o time? O time bombou. Tava dando super errado. Os investidores estavam tensos com a história, porque o time tava indo muito mal. o dinheiro tava indo por... Meu, o time subiu do nada. Eles se deram super bem. Melhorou tudo. Uhum. Eu não lembro se eu contei pro cara que uma pessoa, uma loira, morreu com uma garrafa de uísque. É. Porque eu vi detalhes. Mas, mesmo assim, ainda tinha uma sala que o time ia mal. Depois de meses, o cara me ligou e falou, Renato, o time tá indo muito bem, agora já ganha. Tipo, ele não ganhava nada, agora já ganha, tudo bem. Mas, quando o jogo, eles disputam um campeonato na sala, eles perdem. Quando eu mudo pra salas lá de baixo, eles ganham. O cara é cético. Imagina um cético falando isso, né? Ele falou, eu já fiz o teste mil vezes, Renato, tem alguma coisa naquela sala. Que era a sala da mulher, que a mulher morreu. A que eles perdiam. Daí eu falei, meu, será que aquela mulher tá lá ainda, cara? Não é possível. Aí, as salas de baixo eram salas brancas, todas brancas, sem janela, no subsolo. Então, naturalmente, não eram os lugares mais adequados pro psiquismo, tá? Eu também faço isso tudo do ambiente físico. Daí a gente já tá falando de ambiente físico. A sala de cima era uma sala mais espaçosa, mais iluminada, mais ventilada. Era um lugar que era pra ser o desempenho melhor. E não era. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Não tinha espírito, não tinha mais nada. Tudo energeticamente equilibrado. Quando eu reparei na parede, a cor da parede era um branco gelo. Que era quase um cinzinha. E essa é a cor mais nociva que tem pra parede. Só que era muito fraquinho. Só que ela era em todas as paredes. E essa cor, né? A vibração dessa cor tava atrapalhando o psiquismo dos jogadores. Enquanto que nas outras salas era um branco. E o branco, ele é muito potente pro psiquismo. Era muito melhor. E aí eu falei, cara, troca a cor pra gente ver. Ele pintou de branco e o time começou a ganhar igual. Caralho, mano. Sinistro. Muito legal. É sinistro. Então, assim, as pessoas não levam a sério quando eu falo sobre cinza. Cara, o cinza é uma cor muito perigosa. O cinza não é uma cor, né? Eu não tenho mais uma peça de roupa cinza. Nada na minha casa é cinza. Ele é complicado. E assim, era um branco gelo, não era cinza. Era essa ausência de cromância, né? Que o cinza tem. Sim. Ausência de vida, né? De luz. Isso. E assim, mesmo que você não esteja reparando... Porque eu fui na sala e não reparei. Eu tive que ir lá da segunda vez pra ver. Quando eu estive lá a primeira vez eu não percebi que era um cinza. Era um cinza muito fraco. Mas, pro meu campo de visão, é aquela vibração toda, 100% dela que tá lá. Total. Então era... Meu, mudou e eu... Ufa, graças a Deus. Demais. É, as cores elas refletem muito, né? Nosso emocional. Muito. Tudo que o meu campo de visão tá captando, tá afetando. É, né? Tudo. 100%. Cara, a gente tem que lembrar disso. Demais. Pô, então é isso. Queria te agradecer. Demais, demais. Assim, você é a minha estreia praticamente aqui hoje. Ai, que massa. E, enfim, admiro muito o seu trabalho, você e, real, fiquei muito feliz que fluiu, que rolou, que você veio. Adorei também. Foi muito rápido. Eu falei, meu, ele não vai estar aqui. Muito sincrônico, né? E eu tava adiando de vir pra São Paulo essa semana. Já tive uma gravação ontem. Eu falei, ah, meu Deus, mas eu vou. Porque eu precisava vir, em real. É. E aí foi... Você viu que os assuntos casam, né? Foi o assunto hoje. Daí aconteceu o negócio da sua mãe. Provavelmente já apareceu uma alma lá na sua casa querendo ser liberada. É, eu tô achando que eu vou fazer a meditação lá da Bel. É assim que acontece. É isso. Então é isso. Quer falar alguma coisa? Passar seu Instagram? Vou chamar a galera, enfim. Meu Instagram é arroba Renato Russi, com I, né? Igual Renato Russo, mas com I, com dois S's. É, tem o meu canal no YouTube também, que é Renato Russi, mas é difícil de achar porque o Renato Russo ainda é mais famoso que eu. Eu fui por você, aparecia só o Russo. Todo mundo me fala isso. Então eu chamei de Despercast, que é um videocast que eu falo sobre despertar, trago sempre assuntos legais. Então, se você digitar Renato Russi, Despercast no YouTube consegue me achar. No Instagram é fácil, Renato Russi. Boa. Amei, gente. Obrigada demais. Espero que vocês tenham gostado e que ele possa voltar aqui porque eu acho que faltou muita coisa ainda a falar. Nossa, tem bastante coisa, mas foi muito bom e importante o que a gente falou. É isso. Espero que ajude vocês. A gente vai tentar colocar aqui na descrição a oração de Arcanjo Miguel. E é isso. Até a próxima. Um beijo. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti